E esse é o canal Loucos por Histórias, e o canal Loucos por Histórias tem agora pra vocês os melhores histórias dessa noite de terça-feira da Virginia Fonseca e do Zé Felipe no Caribe. E hoje eles resolveram jantar na praia, e foi um jantar muito bonito, muito interessante. Temos aqui momentos deles se preparando, se arrumando para ir ao jantar. Temos também momentos já no restaurante. E agora, agora sim, vamos tirar uma cochiladinha. Na verdade, galera, deixa eu falar. Na verdade, a gente vai ficar aqui. Eu posso aparecer daqui 3 minutos e falar, ó, eu tenho pra piscina, que você sabe como é que eu sou. Eu decidi as coisas em segundos. Ah, nossa senhora. Acordei, gente, mas eu não queria, não. Só que o Zé Felipe começou a ralação no trem. Quando o Zé falou ontem sobre tropeçar em Jabuti, gente, esse aí, ó. Tem pra todo lado aqui, onde a gente vai, tem um Jabuti. Tá vendo? É. Não temos sol. Nós temos essa vista maravilhosa. É, agora vamos ali, caçar uma janta, né, minha gatinha? Exatamente. Depois que a gente tá daqui, né? A gente acorda, treina, toma café, toma sol, dorme, acorda e janta. Vamos ver mais momentos da Virgínia Fonseca e do Zé Felipe, dessa noite de terça-feira no Caribe, em uma ilha maravilhosa. E hoje o dia foi muito legal, porque eles foram pra praia pela manhã e até a noite eles foram um pouquinho. Temos aqui parte da noite deles já no restaurante para jantar e a Virgínia Fonseca contou que vai ter que pedir comida extra, porque aquela do restaurante é pouquinho, né, gente? Olha só. Vamos ver mais momentos dessa noite do casal. E bora lá, né, comer. É, só uma postura. Vai aqui mesmo, ou não vamos pelo outro lado? É uma cabecinha. Eu acho que por aqui, né? Não, vamos pelo outro lado. Amor, pelo amor de Deus. E olha como ele está gato. Então, que isso, hein? E hoje o jantar foi muito especial, foi na praia, as luzes, olha só, gente, essas luzes que incríveis, ficou ainda mais bonito. E olha só essa mesa no meio da praia, muito chique, né? Continuamos com a Virgínia e o Zé Felipe. Galera, a viagem está maravilhosa, está maravilhosa. Só que eu não estou aguentando mais comer. Olha a cabelo de guri. Preciso chegar em Goiânia. Eu também preciso treinar pro Paulo. E voltar pra rotina, velho. Porque tá osso, cara.